Estamos na Praça José Coelho, onde nesse momento a Coelba está realizando o serviço de manutenção na rede elétrica. Esse serviço é troca de cruzeta e também outras manutenções. Muito bem, nesse momento vamos falar com o Ismael, ele que vai falar sobre essa manutenção que está sendo feita aqui na rede elétrica, na Praça José Coelho, em Várzea da Roça. Estamos fazendo uma manutenção preventiva, em caso de falta de energia a gente vai estar aqui fazendo manutenção em torno dessa semana e as próximas. Substuindo cruzetas, isoladores e botando chaves em pontos estratégicos para futuras manobras. Em falta de energia a gente está fazendo manobras e deixar o nosso cliente o mínimo possível, se possível, sempre com a eletricidade em suas casas. Muito bem, agora vamos falar com o Gesso de Horaido, ele que é vice-prefeito do município. Ele que vai falar um pouco também sobre a Coelba aqui no município. E também ele pode estar frisando aí se ele tem alguma novidade sobre essa eventual queda de energia aqui no nosso município. Boa tarde, Foguinho, boa tarde a todos. É um prazer, Foguinho. Primeiro, eu lhe agradecer a oportunidade e dizer que a população de Vaza da Roça vem reclamando há muito tempo com fortes quedas de energia, nem só aqui em nossa região. Mas também o outro lado, que é Vaza do Meio, Campo São João, a região, que ela vem a energia pela subestação de Mundo Novo. Vaza da Roça, Capim Grosso e Mairi vem por outra subestação. Então as quedas de energia vem tendo há muito tempo e a gente vem oficializando, botando no papel. Já tivemos com o gerente Fabrício, tanto na Coelba como na Prefeitura, cobrando. E eles nos garantiam que até o dia 15 desse mês daria uma resposta à sociedade, porque o prejuízo é grande. Eu mesmo agora me perdi o motor de uma geladeira. O que vem acontecendo é as quedas de energia. E muitas pessoas acham que o problema é só no transformador. Às vezes o problema não é só no transformador, o problema é no regulador, que às vezes não está funcionando na rede. Então em 8 e 8 quilômetros, em 10 e 10 quilômetros, é obrigado colocar um regulador. E esse regulador não está sendo suficiente. Então a Coelba está investindo nisso aí, porque ela sabe que a reclamação é grande. O usuário tem o direito de reclamar, porque ele é quem paga a conta. Estamos nós. Então, aqui hoje, aqui em Vaza da Roça, eles estão fazendo a manutenção, aproveitando o foguinho. Dois caminhos. Essa construção aqui na esquina é de uma irmã de Alain. Alain, o pai de Alain Matheus, que começou a construir. E realmente não dava para construir mais, porque já estava encostando na rede de alta tensão. Ela fez uma reclamação. A Coelba veio, mandou uma carta para ela, dizendo que o custo seria quase 17 mil para pagar essa despesa. E graças a Deus, ela confiou em mim. Eu pedi ao gerente da Coelba que tomasse providência, que ela não tinha condições de pagar esses custos. Então, a Coelba está fazendo as duas coisas. Dando a manutenção na rede, colocando uma chave até para controle futuramente amanhã. E também tirando a rede de alta tensão de cima da casa dessa cliente, para ela também começar a construir o prédio dela, que é um sonho dela. São dessa forma, foguinho, que a gente pode ajudar o nosso município. Tenho certeza, se depender de mim, daquilo que eu tenho conhecimento, de nossas forças, junto com todos da sociedade, a gente sim pode construir uma vaza melhor. Obrigado. E em breve teremos oportunidade. Mas vamos sim cobrar quem é de direito. E a Coelba sabe que ela está devendo muito à população de Vaz da Roça e à região. Um abraço.